Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre esse livro aqui, Trajetórias da Inovação, do David Mowry e do Nathan Rosenberg. Esse livro aqui foi publicado pela editora da Unicamp em 2005, então eu vou destacar alguns pontos que esse livro aqui aborda. Bom, ele vai analisar o processo de inovação nos Estados Unidos no século XX. O processo, que foi uma característica principal, foi o fato dele ter sido fortemente institucionalizado. Já ao final do século XIX, várias empresas montaram seus laboratórios de P&D, iniciando com a General Electric, com o laboratório do Thomas Edison em Mellon Park, montado em 1876, e depois seguido por várias outras empresas americanas, a Dupont, a IBM, Kodak, Xerox, a T&T, seguiram todos o mesmo modelo. Esse modelo de laboratórios de pesquisa nas empresas tem sua origem na indústria química alemã do século XIX. Uma característica que ele fala desse processo de inovação é o fato dele ter sido envolvendo um desenvolvimento incremental. Por exemplo, se você pega o avião dos irmãos Wright e compara com o primeiro modelo de sucesso comercial, que foi o DC-3, que surgiu em 1936, você vai ver que entre um e outro tem vários intermediários, várias invenções intermediárias. Então, isso foi um processo de pequenos incrementos. A mesma coisa com o computador. Se você compara com o computador do ENIAC, de 1945, com suas 18 mil válvulas, e compara com os computadores atuais, tem aí várias etapas de desenvolvimento. O Solow, em 1957, ele fez um estudo e mostrou que não mais que 15% do crescimento do produto, do produto nacional bruto lá dos Estados Unidos, no final do século XIX e na primeira metade do século XX, poderia ser atribuído aos insumos de capital e trabalho. Só 15%. O chamado resíduo de Solow, que são os outros 85%, só poderia ser explicado pela extração de mais produto pela mesma quantidade de insumo. Ou seja, o crescimento dos Estados Unidos não foi um resultado de aumento da quantidade de matéria-prima ou aumento na quantidade de força de trabalho. O principal motivo de crescimento dos Estados Unidos foi produtividade, ou seja, inovação. Kuznets, outro economista, ele mostrou uma conexão entre mudança tecnológica e crescimento econômico. Então, ele mostrou que a mudança tecnológica cria novas indústrias que tenham um crescimento rápido no início até alcançar a saturação. Isso acaba criando uma economia em que vários setores têm crescimentos diferenciados. Ou seja, o que você observa é que a mudança tecnológica provoca um deslocamento contínuo do produto da economia e na sua composição setorial. Por exemplo, a indústria de petróleo empregava 2% dos trabalhadores em 1921 e 30% em 1945. E assim vai para outros setores. Mesmo os setores maduros, eles também ganham, têm ganhos de produtividade com as novas tecnologias. Porque existe um fluxo intersetorial entre as tecnologias. Isso foi observado no avanço na eletrônica e na química. E a indústria de avião a jato, por exemplo, ela incrementou a produção, a procura por gasolina. O desenvolvimento de eletricidade barato, com os avanços da eletricidade, permitiu reduzir o custo de energia e a possibilidade de avanços na indústria do aço e de alumínio. Já em 1900, os Estados Unidos se tornou um importante exportador de tecnologia industrial. Entre as empresas multinacionais norte-americanas, que tiveram um impacto significativo na transferência de tecnologia para fora dos Estados Unidos, tem a Singer, Seawing Machine, e a International Harvest. O investimento em P&D das empresas norte-americanas foi um reflexo da política antitruste no final do século XIX. Essa política antitruste restringiu, reprimiu fusões e formação de grandes monopólios. Em compensação, isso provocou o movimento das empresas de buscar diversificar seus negócios, para sair da acusação de monopólio. Então, fez com que as empresas se estimulassem a produzir novos produtos de outras áreas. Investiram mais em pesquisa e desenvolvimento. O Schumpeter, no livro Capitalismo, Socialismo e Democracia, ele já aponta o que ele identifica como o fim do empresário, inventor e empresário. Aquela imagem do Edson, inventor, que monta uma empresa, vai cada vez mais ficando para o passado, sendo substituído pelas pesquisas industriais dos grandes laboratórios. Então, o processo antitruste, por exemplo, de 1911 contra a General Electric, deixou os acordos de patente da General Electric intactos, preservando sua posição no mercado de lâmpadas. O uso intensivo de patentes favoreceu também a formação de um mercado de tecnologia. Então, à medida que você apertou muito a lei antitruste, as empresas foram investindo mais em inovação. Aqui um detalhe sobre a lei de 1898, lei de patentes dos Estados Unidos de 98, que houve uma revisão. Antes da lei dessa época, a patente nos Estados Unidos era válida apenas pelo prazo de vida da patente mais curta no exterior. Se a patente tivesse sido emitida primeiro no exterior. Então, por exemplo, a patente do filamento de carbono, ela foi emitida primeiro lá no Canadá, em 1889. O fato de que se anulasse aquela patente lá no Canadá, a partir da data que ela é anulada, a patente nos Estados Unidos também estaria anulada. Em 1898, se abandonou esse critério e adotou-se o critério de independência das patentes. Então, abriu-se um prazo de sete meses, a partir do primeiro requerimento do estrangeiro, para se depositar a patente nos Estados Unidos, sem essa restrição. Então, a patente no Canadá poderia ser anulada, e a patente nos Estados Unidos continuaria em vigor, salvo se você também entrasse com pedido de anulação, por falta de novidades, mas não pelo fato de ter sido anulado no Canadá, automaticamente ser anulado nos Estados Unidos. Universidades tornaram-se um ponto focal para muitos laboratórios de P&D industriais. Então, você começou a ter várias associações de empresas, como o General Elétrico, o Sander Oil, se associando com projetos conjuntos, com a MIT, a Universidade de Delaware, com a DuPont. Então, o financiamento público criou um sistema de ensino superior substancialmente maior do que a maioria das nações europeias. Os gastos federais em pesquisa e desenvolvimento, que nos anos 30 representavam 20% dos gastos totais dos Estados Unidos, em P&D, 80% era arcado pela indústria. Com a guerra, os gastos federais em P&D subiram de 82 milhões de dólares em 1940 para 1,3 bilhões em 1945. Um retrato disso foi o projeto Manhattan, que ajudou a construir a ideia de Big Science, grandes empreendimentos de ciência sustentados por um financiamento robusto. E isso supostamente com o intuito de melhorar o bem-estar. Paradoxalmente, foi o projeto Manhattan que abriu para fabricar a bomba atômica, acabou movendo esse modelo que foi usado para o avanço da ciência. Então, no pós-guerra, influenciado pelo relatório de Vannevar Bush, um relatório que se tornou clássico, Science, the Endless Frontier, é que veio, então, esse modelo do governo, o financiamento do governo em pesquisa básica, por meio das agências de financiamento, como a agência de saúde, a NH, o departamento de defesa, a agência de energia atômica. Então, várias pesquisas tiveram esse fundo de pesquisa do governo federal. Um exemplo de tecnologia que foi absorvida da área militar, da área de defesa, e acabou indo para a área civil, foi o Boeing 707, que foi uma extensão do que já havia sido feito, investido, no KC-135, um avião tanque feito para a defesa. Outro exemplo de financiamento para a defesa que passou a ter uso civil é o da internet. Foi, inicialmente, pela DARPA, Agência Americana de Defesa, e que acabou sendo passado para as universidades e para o uso civil. Nesse processo, o autor destaca a importância das pequenas empresas em novas tecnologias, particularmente computadores e biotecnologia. E isso por conta de dois fenômenos. O primeiro, o papel das universidades. Muitos desses projetos nasceram de incubadoras das universidades. E o segundo, o financiamento de capital de risco. Ele chama também a atenção para o regime de propriedade intelectual permissivo em hardware e software, que favoreceu pequenas empresas na área de computação. E também a legislação de truste, que fez com que as empresas fossem mais flexíveis em licenciar suas tecnologias. Exemplo, a TIT licenciou a tecnologia do transistor num custo muito baixo. É um custo de 25 mil dólares. Então, o primeiro transistor comercial, ele foi fabricado pela Texas, não foi pela TIT. A IBM também flexibilizou o software produzido por seus computadores. Mais tarde, flexibilizou os clones da sua arquitetura do PC. A Xerox fez vários desenvolvimentos em interfaces gráficas que foram usadas livremente pela Apple e pela Microsoft, sem pagar direito a Xerox. Então, tudo isso por conta de um certo receio dessas grandes empresas de vir a ser processada numa ação de truste. Então, ele marca o desenvolvimento de várias tecnologias que foram desenvolvidas por empresas americanas e que têm sua origem no exterior. Por exemplo, o polietileno foi inventado pela ICI da Inglaterra, foi desenvolvido, aperfeiçoado pela Dupont. A tecnologia do avião a jato veio da Inglaterra também, depois desenvolvida pela Pratt & Whitney. O automóvel foi uma invenção europeia, transferido para os Estados Unidos. Em 1916, o Ford vendeu mais de meio milhão de modelos T ao custo de 400 dólares, o que dá mais ou menos 5.500 dólares hoje. E o exemplo, esse exemplo do modelo T mostra o êxito das pesquisas e desenvolvimento das empresas focada em tecnologia e não em pesquisa básica. Mas, se você observar, nenhum avanço tecnológico radical foi preciso nem para o modelo T, nem para o avião DC-3. Antes, eles foram uma síntese de avanços tecnológicos em outras áreas, em materiais, em componentes. Tem um estudo de Enos que mostra que na indústria de refirme de petróleo, se você for acompanhar o avanço da tecnologia, a tecnologia avançou mais devido aos pequenos incrementos que a tecnologia sofreu do que aquela invenção pioneira no começo, no desenvolvimento inicial. Outro particular nessa época de aproveitamento da tecnologia das empresas americanas foi o que aconteceu com o processo Haber-Bosch, de fixação de nitrogênio, desenvolvido pelos alemães. Tinha patentes nos Estados Unidos, mas essas patentes dependiam crucialmente de um catalisador para a produção de amônia. Abasf, nas suas patentes, não revelou esse catalisador. Então, quando foi a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos confiscou essas patentes alemãs, as empresas norte-americanas não conseguiram reproduzir o processo. Haber-Bosch. Então, é interessante fazer um contraponto que, apesar de que o inventor destaca, o autor destaca o papel da flexibilitação dos direitos de propriedade industrial, como no caso do transistor e do software, ao mesmo tempo, o livro destaca o forte desenvolvimento que teve a indústria de telecomunicações, mesmo tendo sido patenteado o telefone do Bell. Então, veja, patente não é um bloqueio para inovação. Ele destaca também muito esses fluxos intersetoriais, que é uma característica cada vez mais presente no século XX, em química e eletrônica, e agora com inteligência artificial e internet das coisas, que entra em várias tecnologias. E destaca também que a competência tecnológica de uma empresa é moldada pela sua trajetória. A indústria do automóvel só se desenvolveu depois que a indústria americana tinha já desenvolvido o conceito de peças intercambiáveis, que vinha lá do Samuel Colt para os revolvers. Outro ponto que o texto fala é a questão do papel da matéria-prima. O processo Haber-Bosch converteu o nitrogênio atmosférico em uma fonte ilimitada de fertilizantes. Ele que não era matéria-prima. O automóvel diminuiu o papel do petróleo na iluminação e transformou num recurso fundamental na indústria de transporte. A conclusão evidente é de que os recursos naturais somente adquirem o valor econômico a partir do desenvolvimento das capacidades tecnológicas, que de modo algum são dados pela natureza. Então, o desenvolvimento dos Estados Unidos no século XX consistiu no desenvolvimento de novas tecnologias que extraíram valor de matérias-primas com pouco ou nenhum valor no início do século. Como os outros países, os Estados Unidos também fizeram um grande maciço investimento em capital humano especializado, como a gente pode ver no papel das universidades em todo esse processo. Ok. Muito obrigado, então.